Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui do Vlogs na área, então é o seguinte Hoje eu estarei indo com o Matheus, meu primo e o Anderson lá no trilho de guerra Pra eles começarem a fazer os exames Pra ver se eles vão servir ou não Eu já fui lá, no caso eu fui ontem Dia 27, eles só estão indo dia 28, no caso que é hoje, terça-feira Eu falei que eu sou voluntário, o cara fez os bagulho lá, tudo pá Então vamos chamar o Matheus aqui rapidão Matheus! Então vamos nessa com eles Vamos ver se eles vão conseguir passar, os dois pô O Matheus falou que não quer fazer, o Anderson não sei direito ainda Mas não é assim, mesmo você falando que não quer servir Os caras vão indicar você pra voltar no outro dia ainda, mano Porque se falta gente que queira servir assim, que é voluntário Eles vão pegar os que não querem fazer Que tem os porte-bama, tem os bagulho da hora, que sabe fazer as coisas O Bruno provavelmente vai servir, ele não querendo fazer, ele vai acabar fazendo o tiro Então eu quero fazer, eu pretendo fazer os bagulho Vamos nessa jornada, o Matheus demorou umas meia hora ali, não sei porquê, né Agora vamos correr pra casa do Anderson Do Anderson nós vai direto, nós vai de bike Vamos lá Para de tirar sua porra aí Só tem estranho esse escapamento ali Agora nós vai indo pra lá, já chamei o Anderson que anda Vai escapar latão então Ó, não para Vixe, faz pi, faz pi aí na hora do vídeo Coloca pi, coloca pi, coloca pi, ae pi, ha, ha Então vamos lá rapaziada Enquanto eles vão ficar lá, eu vou fazer, eu vou atrás dos meus negócios, vou atrás de coisas E aí viado Não, 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 vai reto Então vamos lá rapaziada Só grava Então vamos lá, vamos lá O certo é o Anderson comprar uma bike pra ele, mano Porque eu tô morrendo já levando, sei lá que tem a linha Você comprou a moto mesmo? Comprei, mano Comprou, mano Eu falei pra ele, vamos de moto Tá louco, você chega lá, os caras brincam do seu Dá pra caber, aí eu, você, o Matheus e o Raio do Tanque Pior que é, mano A moto é mais comprida que uma limousine, mano É o tamanho da XRE, mano É igual aquela Aqui dali dá pra ver E é isso E aí, tá preparado? Eu tô, mano Desde ontem Ó, não tem soque, não tem som pra fazer isso Tá preparado mesmo? Estamos, estamos preparados Está nada Ah, mas o Raio e o Anderson e o Matheus estão indo lá no tiro de guerra Enquanto isso eu vou deixar a bike no estacionamento Daí eu vou dar uma volta, vou atrás das minhas coisas E vou... Eu sou hardcore, ó Curtiu, né? Quem quer abelha aqui, ó Abelha Estou na abelha do bagulha Vou entrar ali no tiro de guerra Agora eu vou fazer minhas coisas Vou dar umas voltas aí Vou visitar minha irmã Daqui a pouco eu volto aí pra pegar os caras novamente Os caras vão ter que ir pra pelazão Pelazão Pra fazer os exames lá Depois os caras vão ver Se eles vão servir Se eles vão ter que voltar junto comigo Vai ser, então vamos nessa Vou mandar por aí E daqui a pouco eu vou comer novamente Eu vou aproveitar tudo Que eu já vou visitar minha irmã Já pra não ficar reclamando Então vamos lá, rapaziada Já foi atrás de umas coisas ainda Os caras estão lá no tiro ainda Mas praticamente tem uma hora Pra fazer os que eu quero O pezinho eu vou deixar pra comprar outro dia Agora eu vou comer que eu tô com fome Enquanto isso eu vou esperar os caras E vou dar mais investigada por aqui Não sei o que eu faço Se eu fico parado em um lugar Se eu já vou pra lá Mas vamos ver Daqui a pouco Nós estamos de volta aí Olha que neguinho saindo do tiro Os caras vão servir tudo O que é que fazer? Olha o Raí lá O Matheus E aí Vinicius O que você achou do bagulho? Muito bosta O que você falou? Falou que não queria servir? É, falei que não, mano Mas não vai ter jeito Que dia você vai ter que voltar aí? Dia 18 de janeiro De novo Pra nós fazer aquele Ah, também Você falou que não quer servir? Eu quero, mano Falei lá Você falou que não quer servir? Viu você? Falou que não quer servir também Falou que não quer servir não Se faltar a gente Toma cuidado, hein, Raí Pô, o cara até falou Vamos embora, mano Viu, mano? Ó o Sário Quando o moleque na roda Olha só onde é que eu vim parar Mais uma vez O coração se afastou Pela pessoa errada E um dia quem poderia imaginar E a noite errada Tudo bem Então, rapaziada Tô indo embora agora pra casa Tô morrendo Tô com o puta sol da porra Pra noite fazer mó frio Não entendo mais nada Então, vamos pra casa agora aí Rapaziada Falou pra vocês Obrigado aí 400 inscritos É nóis Eu não vou fazer especial agora Eu só vou fazer especial Quando chegar aqui 500 inscritos Então, eu tô agradecendo vocês já Obrigado mesmo Pra quem se inscreveu no canal Quem tá ajudando a compartilhar Quem divulga Muito obrigado, cara Só tenho que agradecer a vocês mesmo Obrigado mesmo Se você não é inscrito aí no canal Se inscreve no canal Deixa o seu like aí nesse vídeo E vambora que agora Vai ter vídeo pra caralho, mano Vai ter vídeo muito mesmo Vai ter muito vídeo Ah, moleque, louco Então é nóis Falou, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau